Seja bem-vindo ao canal, venho para essas duas notícias, uma do ator da Rede Globo Tonico Pereira e a outra uma triste notícia de ator que morreu. Já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado aqui no canal. Vamos para a primeira notícia. Tonico Pereira, ele queria ser apenas ator de cinema e teatro, mas problemas financeiros o levaram a acertar um chamado da Rede Globo de televisão. Por isso, Tonico Pereira já demonstrou gratidão pela emissora, por conta da estabilidade contratual, mas também já reclamou muito do seu contrato, pois ele recebia o pior salário da Rede Globo. O veterano, que atualmente pode ser visto em Amor Perfeito na novela das seis, na pele do religioso Frei Leão, estreou na TV em 1974, na novela O Espigão. Seu personagem, Bambolê, era apenas uma participação pequena, mas ele abriu portas no canal. Na casa, há quase 50 anos, ele já reclamou de seus recebimentos da Rede Globo. O ator deu detalhes da sua entrada na Rede Globo quando foi chamado para o Espigão. Ele contou que aceitou o chamado porque precisava do dinheiro. Ele disse, Ali naquela época, eu já estava há três ou quatro anos sendo chamado pela Rede Globo, só que eu não aceitava por questões ideológicas. Queria fazer teatro e cinema, contou o ator. Foi um papel que foi oferecido a dois atores já conhecidos e eles não aceitaram, porque era um papel pequeno. Ele desencandeava o fim da novela, mas era uma semana e meia de participação. Me chamaram, eu estava numa merda danada, recordou o ator. Nunca ganhei bem, afirmou o ator. Agora eu não ganho mal, mas na época fiquei muito tempo sendo o pior cachê da Globo, queixou-se o ator. Apesar das críticas ao valor de seu contrato, o veterano afirmou que foi graças à Rede Globo que ele possui tudo o que tem atualmente. Se eu fosse um ator só de teatro ou só de cinema, olha, já teria morrido. Foi a Globo que me dando plano de saúde, me dando apoio, me tirou dois cânceres e um tumor benigno. Quer dizer, me permitiu fazer três operações fora as hemorroidas, fora o joelho. Em suma, a Globo me fez criar as minhas filhas, assegurou o ator. Contudo, o artista segue em um momento financeiro delicado. No ano passado, ele revelou que precisou se desfazer de alguns bens. Ele confessou que está praticamente falido, ao contar que necessitou vender cinco de seus carros antigos e confessou que não passava por um bom momento em seu brechó, estabelecimento situado no Rio de Janeiro, arrasado por causa do período pandêmico. Gente, agora vamos para a segunda notícia. Infelizmente, morreu aos 88 anos o ator Xavier Lopes, ícone do cinema e da TV. O ator Xavier Lopes, chapelo, um dos rostos mais conhecidos da história do cinema e da televisão no México, morreu aos 88 anos, informou sua família. Esta é uma manhã muito triste. Xavier Lopes, chapelo, pai, irmão e marido, nos deixou repentinamente devido a complicações abdominais, escreveu sua família em sua conta no Twitter. O ator nasceu em 17 de fevereiro de 1935 em Chicago, nos Estados Unidos, e passou toda a carreira no México. Chapelo foi uma presença importante na chamada idade de ouro do cinema mexicano. Após a notícia da morte do ator, o presidente mexicano Andrés Manuel Lopes expressou suas condolências. Uma pena a morte desse grande ator. Ele deixa um grande legado para todos. Que ele descanse em paz e que Deus reconforte o coração de todos os familiares. Essas foram as notícias de hoje, gente. Deixa o like e comente sobre as notícias. Que Deus abençoe a todos e vejo vocês no próximo vídeo.